MÚSICA E aí, fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel Ba E vamos comigo pra mais um vídeo, galera E no vídeo de hoje eu trago pra vocês mais algumas novidades e informações sobre o PES 2020 em pleno domingão, galera Sim, hoje nós falamos algumas coisas, o vídeo de hoje vai ser bem rapidinho, com muitas poucas informações Porém tem uma coisa que é surpreendente E não se trata de nada mais, nada menos do que a nova face escaneada do Messi Eu tenho certeza que muitos vocês já viram, porque todo mundo compartilhou pelo Facebook, pelo Twitter, pelo Instagram Mas se você não viu, mesmo que tenha visto, eu vou fazer a minha análise, eu vou mostrar essa nova face pra vocês E essa nova face foi produzida e escaneada pela Konami, tranquilo? Então fica até o final do vídeo, que hoje você vai conferir tudo aqui comigo Não esqueça de deixar o seu like e também de se inscrever no canal Pra não perder absolutamente nenhuma informação de tudo que eu tenho pra trazer pra vocês E bora lá pro vídeo A loja Nova Era Games já está realizando a pré-venda do PES 2020 e do FIFA 20 O preço que já é baixo fica ainda menor se você utilizar o cupom de desconto MANUELBA Então vai lá e garanta já o seu pelo menor preço da internet Corre que é por tempo limitado, o primeiro link na descrição Pô pessoal, antes de tudo eu quero trazer pra vocês a confirmação Porque eu sei que tem muitas pessoas, muitos torcedores do esporte que seguem aqui o canal Sempre vocês estão marcando presença nos comentários Estou sendo muito para que essa parceria entre Konami e também a sua equipe do esporte Recife dê certo E sim pessoal, só há a confirmação de que a equipe do esporte estará exclusiva no PES 2020 Isso é óbvio que aconteceria né pessoal Porque aí esporte não tem a segunda divisão do campeonato brasileiro Mas mesmo que tentassem fazer, mesmo que quisessem incluir a equipe do esporte Não aconteceria Porque simplesmente eles assinaram o contrato de exclusividade Essa parceria sim foi confirmada E não só confirmada, mas também de forma exclusiva ela acontecerá É claro que o estádio Ilha do Retiro também deve sim estar chegando já na primeira DLC do jogo E foi sim o que o próprio presidente e dirigente do clube falou Então sim, podemos esperar muitas coisas boas, muitos frutos Que podem sim render dessa parceria entre Konami e também a equipe do esporte Quem sabe algumas faces também que podem estar chegando junto ao game Então isso vai ser bem legal né pessoal, essa confirmação de forma exclusiva Que o esporte estará marcando sua presença em PES 2020 Bom pessoal, agora vamos falar um pouquinho sobre novas lendas, sobre novos legends Porque quem não sabe, nesses últimos dias rolou um evento lá na Rússia Sim, que até então é uma liga que está assim de forma exclusiva no Pro Evolution Soccer E sim, nós esperamos muitas coisas muito interessantes Porque eles tem essa parceria de exclusividade com a liga toda Tanto que a liga russa não está presente no FIFA 19 e nem estará no FIFA 20 Então nós esperávamos, quem sabe, um anúncio de uma nova parceria Um novo estádio que estaria presente Novas faces no evento, mas infelizmente isso não aconteceu O que aconteceu pessoal, porque foi sim que nós tivemos o anúncio oficial de um jogador Que é um dos principais jogadores da história da seleção russa Que é o Andrei Arshavin Que sim, é o grande jogador que já se encerrou sua carreira E chegará como legend no MyClub no PES 2020 Então isso é bem legal, bem interessante né pessoal, ter o Arshavin como lenda para o Pro Evolution Soccer Sim, foi confirmado, inclusive ele estava presente lá no evento Onde houve sim a sua apresentação oficial para o game Então isso é bem legal né pessoal Uma nova lenda que fará muitos tentarem se tirados para seus times no MyClub E outra coisa que também pipocou na internet pessoal Também tratando sobre lendas Foi sim sobre o Zidane Será que teremos o Zidane como lenda no PES 2020? Pô pessoal, quem não sabe, um tal de GSB que eu não conheço né pessoal Que é um gringo, sim compartilhou a foto, a seguinte foto do Zidane né pessoal Com a seguinte legenda Falou que não pode esperar para ter o Zidane para tirar, tipo jogar o PES 2020 E encontrar sim o Zidane, além da Zidane entrando no seu time no MyClub Sim, ele disse basicamente isso né pessoal E também o Twitter do Pro Evolution Soccer retweetou por baixo Em resposta ao GSB E sim, eles disseram a seguinte frase Mas nós também não conseguimos esperar por isso E sim, um emoji apaixonado né pessoal Com os olhos de coração E isso é o Twitter oficial do próprio Pro Evolution Soccer Então quem sabe podemos ter Zinedine e Zidane como lenda no PES 2020 Velho, talvez ele já esteja em negociação e se não fechado Então ter o Zidane no game velho Vai ser muito impactante Vai ser muito legal Uma das maiores lendas que teremos no PES 2020 Cara, Zidane vai falar muito bem ao game Para o time de Legends também Para o WePass Legends E também para o seu time no MyClub Tenho certeza que muitas pessoas vão virar à noite Juntando GPs Para sim tentar tirar essa lenda E por último pessoal O vídeo foi bem rapidinho Para falar poucas informações Porque domingo né pessoal Domingo, mano Estou sim correndo Estou gravando esse vídeo em pleno domingo sim para vocês E o que mais tivemos pessoal Foi sim a nova face de Lionel Messi Que foi escaneada assim Liberada através dos canais oficiais da Konami E vocês estão vendo aí na tela Um gif que eu montei sim Dessa nova face Que ficou sensacional Ficou muito melhor do que a que temos atualmente Essa face que estava presente Se eu não me engano Desde o lançamento do PES 2019 né Pessoal que foi renovada Ou do PES 2018 velho Mano, essa face é um pouco antiga né Que estava presente Então eu já estava falando Não velho Eles escanearam o Cristiano Ronaldo Escanearam todo mundo Escanearam todas as equipes Não vai escanear o Messi Que é simplesmente o embaixador principal para o game É claro que terá né pessoal Então sim Eu só estava à espera Dessa nova face Que foi liberada E vocês já estão Com ela aí na tela Que é a opinião de vocês aqui Nos comentários Na minha opinião Melhorou muito A questão de face Porque a outra face Era meio quadrada Parecia o Minecraft Mas essa daí está muito legal Está muito real O formato do rosto Está muito correspondente Com o Messi A sua barba Que eu achei meio estranha né pessoal Porque como vocês sabem O PES Não tem muitas barbas assim 3D Que é aquelas barbas mais volumosas Então parece meio que um plástico Ela não tem movimentação Simplesmente parece que é Composta assim pelo rosto É claro que barba Não tem movimentação né pessoal Mas parece sim que Barba e rosto É uma coisa só Sei que vocês me entendem né pessoal Mas sim Ficou legal Eu não vou criticar Ficou muito bem feita Essa nova face do Messi É claro que para a versão final Ela será ainda mais aprimorada Quem sabe se o Messi Trocar o seu visual de cabelo Até lá Eles mudem também né pessoal Mas por enquanto Está 100% igual Com o Messi da realidade Deixa aqui nos comentários O que você achou Você curtiu essa nova face Você achou que ficou tosca Deixa aqui o que eu quero saber Bom pessoal O vídeo de hoje foi esse Foi curtinho Só para falar algumas informações Sobre o PES Que pintou nesse domingão Não esqueça de deixar o seu like Também de se inscrever no canal Para não perder absolutamente nada Até a próxima E falou Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri